Fala aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo pra vocês, essa vez estamos no Zula Mais um vídeo novo de Zula, cara Essa vez aqui estamos de faminhas, clã Estamos de famas aqui nesse mapa Angar, cara, mapinha maroto Esse mapa aqui é um mapa muito bom pra DM, velho Mapa OPzinho pra DM E vamo que vamo, clã De famas aqui, tô testando a famas Comprei a famas aqui por um dia E vamo dar uma testada nela, cara Os caras falam que ela é boa, ó o brother aqui Ó o neguinho aqui, mano Então vamo que vamo, cara Quem não conhece Zula, cara, é o jogo gratuito aí Da X-Cloud, mano Então quem quiser conhecer Só clicar na descrição do vídeo que tem o download do jogo Acho que vai ter o download já Eu sempre falo que vou colocar, mas não coloco, né, velho Mas é só você digitar no Google aí Zula Que vai ter o download do game já rapidamente E já vamo aqui, vamo aqui, mano De faminhas, clã De famas, hein De famas, hein, cara Ah! Cara, a taxa de disparo dela é muito alta Ela não é uma... Uma M468, tá ligado? Que é a arma mais que eu acho melhor do game Mas ela é boa, velho Ela é boa, velho Ó Ela dá muito HS Tipo, a taxa de disparo dela é muito baixa Só que ela tem... Eu acho Que... Cadê, cadê, cadê? Ela tem um recoil um pouquinho alto, mano Tá ligado? Então quando você atira, sobe muito a mira Mas ela é boa, velho É boa, não é ruim, não é ruim, tá ligado? Ah, mano Achei que o cara não tava me vendo, Berg E vamo lá, clã Vamo que vamo de faminhas aqui, velho Vamo ficar positivo aí, pelo menos Ficar positivo aqui no game Opa Nossa senhora, mano O cara vem dando... O cara vem dando uma voadora, mano Pelo amor de Deus, aí Pelo amor de Deus A granada dele no pé do Brody Takei só Takei na granada, mano O cara não morre, mano Pelo amor de Deus 5 barras aí pra nós Clã, vamo que vamo Tamo upando aí Já tô level 16, mano Daqui a pouco eu pego o level 17zinho já E tamo no foco do game, clã Tamo no foco do mamelo aqui do game Cadê, cadê, cadê? Agora você morreu, né? Agora morreu com a rajada Que foi um spray Spray like a Bolt, mano Ah, mano Cara de P90, P90 Tamo de Glockzinha também, clã Essa Glockzinha é muito boa, velho Na moral Ela nem pode camp, né, velho Tão roubada que a Glock é, mano A Glockzinha dá uns spray Ah, boa O cara me salvou Mais um aqui Ai Tomei tiro Me ajuda Ó o cara ali, safado Safado ali, ó Ah, peguei ainda, mano Matei, nossa Sentei em segundo na gaí, clã E vamo que vamo, galera Último vídeo Eu falei do competitivo de Zula Cara, que eu tô montando uma line Gente, já recebi algumas mensagens E eu vou selecionar mais o Toy E uma galera Pra gente fazer um Meio que uma Ah, mano Meio que uma peneira do game, tá ligado? Vamo fazer uma peneirinha E vamo ver a galera Que mais se destacar no jogo Pra gente colocar na nossa line Vé, que a gente quer jogar A mesma A gente quer jogar focado mesmo, tá ligado? Treino todo dia E pá Tem que ter noção de jogo E tudo isso que eu falei, mano Vai acontecer Então Em breve Eu vou estar entrando em contato Com a galera Que entrou em contato comigo No Facebook Mandando uma mensagem, tá ligado? Opa Nossa, sim Eu errei tudo, mano Pinadeira top team Pinadeira top team Vamo lá Cara, a FAMAS é boa, mano A FAMAS é boa, véi 11 barra 10 Só tô morrendo muito, né, cara? Se fosse a M468 Eu acho que eu estaria bem positivo, mano Que eu tô terminando bastante com ela Os spray dela Os bagulho e tudo, mano Então Ó o cara aqui, ó Sai daí, campeiro Sai daí Nossa, mano Nossa, mano Ó o cara aí Errou tudo Vai aparecer ali, ó Nossa senhora Acho que é isso, hein Uma bala basta Mais uma Ai, ia puxar a Glock agora, mano Ia puxar a Glock agora Tamo em primeiro do nosso time? Tamo em primeiro, clã Tamo 15 barra 11, mano Ó esse leve 46 lá embaixo, hein Vai querer passar nós, hein, clã Vamo que vamo Foco no game, clã Foco no game Eu acho que tá focado no gamezinho, hein Vai dar um HS ali Ele não morre Ele não é imortal É imorrível É imorrível, moleque Vamo passar esse primeiro lá Que é o Rii, cara Leve 45 Rii Vamo passar ele, mano Vamo focar no game Vamo focar no gamezinho aqui, ó Meu Deus Meu Deus, errei tudo Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Ah, o cara entra no pré-file Ele não morre Nossa, não tirou quase nada de vida, velho Parece que o dano Na verdade, eu nem vi o dano da Famas, velho Mas eu tenho certeza que o dano da Famas É bem menor que o dano da Que o dano da M4, né, mano Com certeza, então Isso é um ponto negativo dela O dano dela é bem mais baixo Só que a taxa de disparo dela, cara É muito alta, velho A taxa de disparo dela, tipo Ela dispara as 30 balas bem rápido, mano E ela é muito boa pra dar HS também, mano E eu não tenho nada dela, tá ligado A única coisa que eu tenho Dessa Famas é o chaveiro, mano Esse chaveirinho aqui, ó Esse chaveirinho que eu tenho Onde que vem a arma mesmo? É no F, né Tem um chaveirinho aqui Só isso que eu tenho da arma, tá ligado Nossa senhora, mano Nossa, os caras estão invadindo Nossa base já Virou de respect total Ninguém tem mais respeito Quando com nós mesmo Virou de respect, de respect Pegamos aqui Vamos pular aqui, ó Meu Deus Tem todo mundo ali, velho Tem uns 5 ali, mano Como que vamos? O time em 3 minutos pra acabar Já a gente tá perdendo A gente vai perder, mano Perder bem feio, né Mas tudo bem a vida, né A vida não só é de vitórias Também é de derrotas Deu um HS lá atrás Bolado, hein Perdido Perdido Nossa, errei tudo E é isso aí, clã 3x1 pra acabar, mano Vamos perder aqui Cara, mas a fome é da hora, velho Só pra esse vídeo aqui É só mesmo testando Nossas faminhas aqui, mano Comprei agora pra testar E tomei um pre-fight No meio da boca, mano 19 barra Ah, pelo menos não ficamos negativos, hein Ficamos Ficamos Meio a meio 19 barra 19 Vídeo tem um de Zula Que também vamos abrir aqui Uns baralhozinhos Cara, pra o vídeo não ficar Um vídeo tão pequenozinho Vamos abrir aqui Alguns baralhos de Zula Mas eu nunca Cara, eu não tenho sorte, mano Eu tenho muito azar, velho Não é humilde, velho Eu nem curto mais abrir baralhos Porque eu só tenho azar, mano Eu vou abrir aqui Um baralho de ouro Padrão de milzinho Vamos abrir aqui Um baralho de ouro Padrão de milzinho Vamos abrir Vamos lá Clá, eu confio em vocês Um raro, mano M4x1 Skin Nossa, que merda Vamos abrir um baralho Pratinho aqui Não, um bronzezinho Um bronzezinho é bom Um bronzezinho é bom De vez em quando Vem umas coisinhas da hora Baralho de bronze Dois em comum Tudo normal Normal É, tá bom Vamos lá, clã Vamos abrir agora aqui Um baralho de Snipe Que eu tô sentindo Que vai vir A skin da Alp, mano A skin da WP Olha como vai vir, ó Vai vir, moleque Nossa, não veio, mano Nenhuma lendária, mano Só vim essas Nossa, mano Nada que preste, velho Mais um de assalto Só mais esse, velho Eu sou viciado A abrir baralho, velho Começo a abrir um Já quero gastar tudo, tá ligado Ah, mano Então é isso, clã Espero ter curtido o vídeo Cara, vídeo de uma luta aí de fama E se gostou já sabe Deixe seu like Ajuda muito aquele seu like No vídeo, clã Então senta o likezinho aí É nóis Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis O linha, mano Basta o linha jogar com nóis É nóis